Agro é mais. Mais qualidade, mais conhecimento, muito mais informação. O leite é agro. Através de excelente cultivo e com mais tecnologia, o leite é muito mais forte. Agro é mais lucro, mais investimento. Agro é família, é tradição. Agro é tudo e muito mais. Um oferecimento Sesva FAA. Educação que transforma. Agro é tudo e muito mais.